Carta número 4. O imperador. O imperador é uma carta que significa concretização. Isto quer dizer que está preparado para agir corretamente perante as situações. É essa a sua função e o seu dever. Representa a estabilidade e poder de concretização. Quando esta carta sai, indica que a pessoa está preparada para agir sobre as situações e conquistar os seus objetivos. Pode representar um homem com coragem e também com poder material. Portanto, é uma pessoa com dinheiro ou que é responsável por outras pessoas. Pode ser o pai, o marido ou o chefe.